Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e se você galera quiser saber como concorrer a um gamepad aí galera da marca, aí pega certo? É só você galera acessar o link aí do Instagram, certo rapaziada? Que o sorteio vai tá rolando aí no Instagram do canal, certo? Então siga lá rapaziada pra você ver os requisitos para participar do sorteio. Fala pessoal, beleza? Então galera no vídeo de hoje estou trazendo aqui um aplicativo que geral tá usando e tá ganhando dinheiro com ele, beleza? Então antes de começar não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal e ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal. E se você galera tiver dúvidas de qualquer aplicativo, site ou qualquer coisa aí, é só me seguir no Instagram e me chamar no direct que eu vou tá dando atenção a você aí, beleza? Então rapaziada, o aplicativo é este aqui, o aplicativo vovó galera, que é uma loja aí, certo? Uma loja da China que você vai tá ganhando brindes rapaziada e dinheiro, certo? Compartilhando com seus amigos e se você também quiser comprar no aplicativo aqui ó, vende de tudo, certo? Então você criou sua conta galera, baixou pelo link aí, você já vai começar com dinheiro no aplicativo rapaziada. Isso mesmo, baixou pelo link, criou uma conta nova, certo? Você vai aí ó, começar com dinheiro no app, certo? E pra você tá ganhando dinheiro galera, com esse aplicativo aí no Paypal, pode ser em Euro, Dólar, Libra, certo? Você tem que clicar aqui nesta opção ó, ganhe bônus. Vamos clicar aqui, você compartilhando com os amigos rapaziada, você vai ganhar diamantes, certo? E vai tá podendo tá sacar aqui ó, certo? Quando você conseguir aí galera, 100% dos seus diamantes, aqui ó, 10 diamantes, você ganha aí ó, 4 reais e 58 centavos, certo? Então aqui eu já estou quase conseguindo, já tem uns 6 reais aí e 87 centavos. E aqui galera, pra você tá convidando, certo? Pra tá recrutando um amigo ó, é só você clicar aqui ó, recrutar mineiro e compartilhar galera o seu link aí, certo? Com qualquer pessoa, com qualquer amigo galera, então ó, eu convidando aqui 2 pessoas que baixou o aplicativo, eu já vou ganhar aí galera ó, 6 reais e 87 centavos. Então, eu só vou poder sacar aqui galera, quando eu tiver, com mais de 11 reais, certo? Com mais de 11 reais e 45 centavos no aplicativo, beleza? Então, você vai ganhar nesse app, só convidando pessoas. Lembrando galera, que você não pode, é, é, instalar o aplicativo e usar a sua mesma conta em vários dispositivos, porque o aplicativo galera, identifica que você está burlando, beleza? Então, recomendo que você compartilhe galera, com pessoas, é, que não esteja na sua mesma rede, certo? De internet, então você compartilha com os amigos no WhatsApp, no Facebook, beleza? E assim que você atingir aqui galera, ó, o saque mínimo aí de 11 reais e 45 centavos, você já pode estar sacando aí no Paypal, beleza? Então galera, quando eu conseguir aqui, prova de pagamento, ele está trazendo para o canal. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal. Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima. Obrigado por assistir.